Que é o Guilherme, que é o sócio, o Everton Matos, o Raiz, o Diego Raiz, o Diego e a galera, somos seis. E aí que o string começou a melhorar. Só que quando eu montei a single hits, nós montamos, eu parei de cantar. Ficou só na composição? Fiquei só na composição. Falei, não, eu vou só compor por conta desse lance. Cantar é difícil demais, né? Ah, então... Era. Então, eu fiquei só na composição. Mas pra mim também foi... Mas não saiu da música. Ficou lá. Saí por um tempo. Saí por um tempo, porque eu fui montar uma loja de semi-joia, aí tá aí na loja pra roubar. Aí eu peguei o resto da mercadoria, fui pro Tocantins, fiz a TV Gurupi lá, que é até do Marcão, que tá no SBT agora. Você é o Marcão, né? Na época lá era o cunhado dele, tinha uma loja de semi-joia, eu fui vender semi-joia, comecei a conversar com o cunhado dele. Não, que eu canto também. E eu tinha levado um violeiro amigo meu. Ele firmou o Marcão? Era cunhado. Cunhado do Marcão. Aí eu peguei, levei um amigo meu que era violeiro. Ele falou assim, não, eu tenho o Marcão, né, pelo Gurupi Urgente. Gurupi Urgente? Tem o Marcão. Ô, Gurupi. E ele tem um programa aqui. Um abraço, Gurupi. E se você quiser ir lá, tem um quadro lá que é pra artista, cantar, tipo, um quadro de boteco, vai lá. Rapaz, eu fui pra lá, cantei, saí de lá, fui vender semi-joia nas lojas. Aí eu chegava e o povo falou assim, mas você não tava na televisão ali? Tava ligou, velho? Rapaz, nós canta, nós vende, nós faz tudo. Nós faz de tudo. Tudo é bom bril, né? Tudo é, rapaz, vai embora. Então, tipo assim, eu peguei essa época, parei uma época pra mexer com esses negócios das semi-joias. Aí, depois que eu voltei da viagem do Tocantins, eu quentei com tudo. Aí eu falei, não, vou voltar pra música. Aí foi quando eu fui no Everton, eu falei, Everton, você acha que eu tenho talento pra compor, cara? Porque se eu não tivesse, você me avisa. Já conta logo. É, você já conta logo, moço, que eu vou arrumar alguma coisa pra me fazer. Porque minha mulher é pra ganhar neném. E eu batendo cabeça aí já tinha uns seis anos, bicho, sete anos. É, né? Era, pô, já batendo cabeça aí de estúdio em estúdio, vendia música pra um, fazia música. Mas tudo com muita dificuldade, né? E aí eu peguei e falei, mano, se não tivesse, você me avisa. E não tinha acertado nenhuma música grande ainda, com nenhum artista grande. Ah, certo, certo. Porque depois que você acerta uma música com um artista de expressão... É, aí abre as portas, né? É, e você começa a receber uma quantia boa de dinheiro pra você se manter, pô. Pra você manter sua casa, né? Pra você conquistar suas coisas. E até então, eu não tinha esse trabalho gravado. Aí o Everton falou assim, não, você vai vir compor aqui duas vezes por semana. Aí eu comecei a compor com a Everton duas vezes na semana. Passou um pouco, nós montamos a single hits. Com um mês que nós montamos, nós acertamos a família. A gente virou uma empresa de composição. Virou uma empresa de composição. Hoje ela é uma editora, hoje ela é editora, ela é empresa de composição. Ela é completa. Ela tem vendedor que envia as músicas, ela tem tudo. E aí galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.